O dia nem amanheceu E ela já está de pé Me deixa dormir mais um pouco Enquanto prepara o café Não pode chegar atrasada Precisa tomar condução Em casa é mais que empregada Lá fora tem outro patrão Nas ruas da vida lá vai a mulher Às vezes nem sempre é isso que quer Mas é seu desejo participar Às margens de tudo não quer ficar Saímos de manhã com plena liberdade Voltamos à tarde cheios de saudade Sou louco por ela e ela por mim Nós somos felizes vivendo assim Nas ruas da vida lá vai a mulher Às vezes nem sempre é isso que quer Mas é seu desejo participar Às margens de tudo não quer ficar Saímos de manhã com plena liberdade Voltamos à tarde cheios de saudade Sou louco por ela e ela por mim Nós somos felizes vivendo assim Leiva com plena liberdade Legenda por Sônia Ruberti